E aí, pessoal? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos. Boa tarde. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Fisicamente, hoje eu tô só um pó, né? Três horas da tarde, mudamos o horário, mas cedo vou falar pra vocês, não consegui nem sair da cama. Tô com tudo congestionado, nariz congestionado, escorrendo, remelento, parece ser moleque de quatro anos. Garganta ainda inflamada, mas vamos lá, a gente não pode parar, né? Senão, cedo não fiz a leitura, parece que tava faltando alguma coisa. O dia não ia ser a mesma coisa, então vamos fazer a tarde que seja. Paramos na página 48 do livro, A Importância do Fechamento da Barra, tá? O rendimento hoje talvez seja um pouco menor, porque eu também não vou forçar muito a não forçar a voz, porque amanhã tem que estar vivo, né? Amanhã tem um mercado, o mercado não quer saber. Se você tá doente, se você tá mal. E eu não tenho pra quem pedir atestado. Nós paramos aqui, nessa importância. Isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Sou multado e esguardo no meio da leitura por causa da tosse. Uma barra geralmente assume algo semelhante à sua aparência final de segundos a um minuto ou mais antes de fechar. Se você entrar antes que a barra feche, você pode ocasionalmente fazer um tique ou mais em seu trade. No entanto, uma ou duas vezes por dia, o sinal que você pensava que ia acontecer não acontece e você perderá cerca de oito tiques. Gente, isso aqui é muito sério. Principalmente pra gente que opera por ordem limitada. Vocês podem notar, sempre nos dez segundos sinais, a barra às vezes muda totalmente o seu formato. Os mais novos, principalmente, vai estar ouvindo a gente falar isso. Mas a vida inteira a gente martela sobre isso. E qualquer um que segue pra SX, já leu ao Brooks, sabe que o Brooks fala disso diversas vezes. Quem opera gráfico de um minuto, principalmente, quem estiver olhando a barra de um minuto, é no último segundo. Muda totalmente a formação da barra. Então, às vezes, e mudou a formação da barra, o formato, muda tudo. Muda o contexto. Muda até o contexto. O contexto é bom, aí a barra de sinal ia ser boa, mas, de repente, porque a barra de sinal ficou horrível, o contexto, então, só vai ter contexto. Não vai ter barra de sinal. Sendo que os bons trades tem que ter contexto, mais barra de sinal. E quando você tem uma boa barra de sinal, é o contrário. O mercado anda, vai mais rápido. Vocês pegam essa barrinha aqui, principalmente essas barras carecas, você vê que fechou até o talo. Olha como o mercado deu uma boa andada, como foi rápido depois dela. Agora, pega esse aqui doji, fechou doji, fechou sem corpo, pouco corpo. Olha lá, o mercado, andou 5, 10, 15 minutos. Foi para cima, voltou, mas já caiu de novo. Então, ou seja, muda tudo. Esperem fechar a barra. Os últimos segundos são primordiais. Principalmente, os replays que a gente faz na sala, que é segunda e sexta, a gente faz na velocidade 3. Eu fico toda hora falando para os alunos, olha os segundos finais, porque os segundos finais que vai definir ali, como está a velocidade 3, os 10 segundos, na realidade, são 3, 4 segundos, já vai fechar a barra. Isso é fundamental, até para dar tempo de colocar ordem também, gente, até para dar tempo. Então, tem que ficar esperto nos segundos finais de fechamento de barra. Isso significa que você precisa estar cerca de 8 entradas iniciais para funcionar conforme o planejado, cada uma que não funciona. E isso simplesmente não vai acontecer. Isso que é dentro do que ele está falando aí. Quantas vezes no dia que vai dar errado, tudo errado, você perde as outras vezes que deu certo, os outros tiques que você ganhou, porque você não esperou fechar a barra. Você pode entrar antecipadamente a favor da tendência, e uma tendência forte, e provavelmente se dará bem. No entanto, há uma tendência forte, você tem tanta confiança que o sinal que não há desvantagem em esperar que a barra feche, e então entrar com uma ordem stop além dela. Você não pode decidir em cada barra se uma entrada antecipada é apropriada, porque você tem muitas outras decisões importantes a fazer. Se você adicionar isso à sua lista de coisas em que pensar, provavelmente acabará perdendo muitas operações boas todos os dias, e renunciando a muito mais oportunidades perdidas do que poderia ganhar em uma entrada antecipada ocasional. então você só vai entrar sem a barra ter terminado só se tiver uma tendência muito forte, porque uma tendência muito forte por si só já tem o bordão que o Brooks usa, entre por qualquer motivo, entre por qualquer razão, entre por ordem limitada, a mercado de baixo de barra, cima de barra, em fechamento de barra, em abertura de barra, então você vai entrar por qualquer motivo. É a única situação. Agora, de baixo situação, sempre precisam esperar a barra fechar, porque é uma coisa a menos para ficar se pensando e ficar se deduzindo. Às vezes o que você pode fazer ali é fazer aquela torcidinha, um, tomara que essa barra feche. A gente faz isso, né, de vez em quando. Nossa, tomara que feche uma inside boa, que seja quase uma reversão de duas barras e que feche careca. A gente faz a torcida, mas tem que esperar fechar para ver se vai ser o que a gente espera. E também já ficar programado, caso não seja o que a gente espera, se você vai fazer a operação, não. Isso é válido para todos os tempos gráficos. Por exemplo, observe o gráfico diário e você verá muitas barras que se abriram perto da mínima, mas fecharam no meio. Cada uma dessas barras era uma barra de forte tendência de alta com muitos preços na máxima em algum momento do dia. se você comprou supando com a barra, iria fechar na alta e comprou perto da máxima. Em vez disso, ela fechou no meio e perceberia o seu erro. Você está levando para casa uma operação na qual nunca teria entrado no final do dia. Vou dar um exemplo aqui que serve... Eu vou mostrar nos 5 minutos, mas é o que ele quer dizer. Pega, por exemplo, essa barra aqui. Às vezes... Muda tudo. Muda tudo. Essa barra aqui, por exemplo, 50. Às vezes o tempo todo, a maior parte do tempo dela estava aqui na máxima, demonstrando que ia fechar aqui. Vamos pegar uma até com mais sombra. Aqui, essa aqui, a 25. Às vezes ela estava o tempo todo aqui, demonstrando que ia fechar uma baita barra boa de alta e tal. por alguma ocasião, não, a compensa é eu comprar. Aí você vai e compra. E na hora que dá os segundos finais, ela vem aqui e fecha aqui. Pronto. Te armadilhou na compra. Saibam que isso também é um tipo de armadilha, viu? Isso também é um tipo de armadilha que ou ele vai falar aqui ou ele vai falar mais para frente. Quer ver? Deixa eu achar aqui um exemplo que armadilhou os traders, provavelmente, essa 8. O mercado está subindo muito forte, canal estreito aqui, desse jeito. Em algum momento, essa barra estava bonita aqui embaixo, pareceria uma reversão de duas barras aqui. E a tendência ainda estava no começo, as barras tudo sobrepostas. Tinha grande chance de, às vezes, se essa barra fechasse aqui perto dessa mínima, imagina isso, essa 8. Ela fecha perto da mínima e aciona uma venda. Às vezes, atrai um monte de vendedores e o gráfico seria totalmente diferente do que foi aqui. Certo? Então, por isso que é fundamental esperar a barra fechar que ela armadilhe até os segundos finais. A 13, né? A 13 ali em cima ali, foi esse exemplo que tu falou. A 13. A 13, olha lá, olha o tanto que atraiu de gente. Ainda armadilhou, porque o mercado não adianta. Nesse dia, queria ir para cima. Mas aqui, armadilhou. Até eu, eu entrei vendido aqui. Deu uma reversão bonita de duas barras e tal. Só que eu já reverti aqui, já entrei na compra. Já entrei subindo. Mas aqui, porque aqui não deu nenhum por um. Eu vi que eu fiquei armadilhado. Não, nesse caso, não foi esse caso não. Tem um que eu deixei um ponto para o santo. Acho que foi esse, que eu deixei um ponto para o santo e acabei saindo. Teve um que não, não saí. Tive que sair no zero a zero e entrava do lado positivo do mercado. Então, isso acontece. Mas a Mó chegou perto, andou bastante. Agora, enquanto essa aqui, notem que não andou nada para baixo, nem acionou venda. Então, para vocês verem a diferença de uma barra para outra, como tudo pode mudar. Por isso, a importância, mais os motivos que quiser falar para frente aí. Existem dois problemas comuns que ocorrem regularmente no gráfico de cinco minutos. O mais caro é quando você tenta acertar o fundo em uma forte tendência. Normalmente, você verá uma mínima mais baixa após o rompimento de linha de tendência e os traders estarão esperando por uma forte barra de reversão, especialmente se também houver ultrapassagem da linha de canal de tendência de baixa. A barra configura-se satisfatoriamente e é uma forte barra de reversão de alta por volta do terceiro minuto. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para quem não entendeu a leitura. a preferência é de baixa, né? Que ele deu um exemplo ali e foi de baixa. Vou achar um exemplo. O que ele disse ali seria mais ou menos assim. Não é esse. Deixa eu ver se eu acho um aqui que seja aqui. Pode ser esse. Você já tinha uma linha que já tinha sido rompida aqui. Aqui. Você tinha uma linha de tendência, foi rompida, então beleza. Tá liberado, eu posso comprar. Aqui tá baixo, é um dia de lateralidade. Aí vem aqui, forma uma nova massinha ali. Aqui, ó. Agora, olha aqui o que aconteceu. Tentaram levar essa barra até o final para fazer até uma reversão aqui para cima. Agora, olha para você ver, imagina se essa barra aqui vermelha, vamos até ver como é que ela ficou formada. Durante três minutos, essa barra vermelha ficou aqui em cima. Todo mundo viu isso? Eu vou parar o mouse em cima. O mouse em cima da vermelha. Pera aí. Olha lá. Notaram? Três barras. Aqui não dá para me mexer o mouse mais. Três minutos, essa barra ficou acima da linha da média de 20. Vocês concordam? É, você pensaria até que foi uma... Ela está dando a oportunidade de você entrar, né? Comprado. Você entra comprado ali, porque já tinha tido a quebra de linha anterior. Os três minutos dava até para você colocar a ordem de compra no lugar certo. Sim. E vamos pensar agora, nesses três minutos, essa barra estava linda de compra. Essa 43. Quem não está vendo isso, fala. Mas, olha, eu pressuponho, se todo mundo já visualizou, dentro do quadradinho aí, mostra que tem três barras laterais e depois tem uma gigante que foi a de quarto minuto e depois a do quinto minuto que foi um do gizinho. Então, vocês imaginam que... Então, essa vermelha ficou três minutos aqui em cima. Aí você não espera ela fechar. Você já deduz que ela vai romper a 42 e a 42 foi uma barra bonita de compra. Gente, você está baixo na lateralidade. Bandeira de alta, fundo duplo, aqui quase com platô aqui, está segurando o preço aqui embaixo. Essa barra verde, bonita, e o tempo todo aqui, se a pessoa é impaciente, ela compra porque essa barra está bonita. Aí, no quarto minuto, essa barra despenca. Aí, fecha desse jeito, você está comprado. O que você vai ter que fazer? Você vai segurar o rojão? Você está comprado, você vai acabar tendo que estopar, porque olha o tamanho da barra contra você. Então, está vendo por que tem que esperar a barra fechar? Vocês viram que como o mercado é tão sacana? Em três minutos, estava linda aqui em cima o nível de preço. Parecia que a 42, a 43 ia fechar de alta e já tinha tido quebra de linha de tendência aqui, mais ou menos isso que está escrito ali, que nós acabamos de ler. Por isso que eu fiz ênfase, porque eu acho que, às vezes, a leitura é um pouco complexa, mostrando na prática, fica mais fácil para vocês entenderem o que o Brooks quis dizer. Chega no minuto final, muda totalmente a configuração e você que acha que ia estar fazendo um ótimo trade, fez uma entrada dois ticks, um ponto, dois pontos mais cedo, mas ficou armadilhado, perdeu 10 pontos ali naquela brincadeira. O preço está segurando perto da máxima da barra por alguns minutos, atraindo mais, olha lá, parece que é um exemplo que eu dei, atraindo mais e mais traders de contratendência que querem entrar cedo para que seu stop seja menor. Seu stop está abaixo da barra, mas depois, faltando cinco segundos, ali no caso, faltou um minuto ainda, antes que a barra fechar, o preço colapsa e a barra fecha em sua mínima. Todas as primeiras compras que estavam tentando arriscar um ou dois pontos a menos, acabam perdendo dois pontos ou mais. Esses compradores se deixam cair na armadilha de um mau trade. Leandro, se botar o volume, então, o cara que opera para o volume, ele olha embaixo e fala assim, nossa, o volume está menos. O volume confirma a entrada, não é? Aí aqui é verde, vai ficar verde aqui enquanto está formando a 43. É, o volume embaixo fica verde, ele olha assim e fala, vai agora. Agora eu se consagro. Agora eu me consagro, aí pronto. Então, como dizem os corintianos, eu se consagro agora. Aí, chega aqui, a barra colapsa e você vai ter que estopar onde? Aqui embaixo. Então, quem esperou, agradece. Vai aí. Vai aí? Então, tome cuidado, tá? Está aí os motivos e observem, observem isso. tem um gato lendo o livro atrás de quem? Aqui até os gatos gostam de alguns. Ele estava lendo o livro, rapaz, estava olhando, até eles estão no grupo. Até que os gatos gostam de price action. Outro problema comum é ficar preso fora de um bom trade. Por exemplo, se você acabou de comprar e a sua operação teve 3 a 5 tiques de lucro em aberto, mas o mercado não consegue atingir 6 permitindo que você saia com 4 tiques de lucro, você começa a ficar nervoso. Igual eu, já começa a ficar tenso. As coisas já começaram a desandar. Uma coisa, gente, você fez uma entrada técnica e deu errado. A outra, você fez merda e dá errado. Aí, já muda o comportamento. Você olha para o gráfico de 3 a 5 minutos com cerca de 10 segundos antes dos seus fechamentos e é uma forte barra de reversão de baixa. Em seguida, você move seu stop de proteção até um tique abaixo dessa barra e pouco antes de fechar no fechamento da barra. O mercado cai, atinge seu stop apenas para aparecer vários tiques nos 2 segundos finais da barra. Então, nos últimos 30 segundos da próxima barra, o mercado sobe rapidamente para 6 tiques onde os traders inteligentes obtiveram lucros parciais enquanto você está sentado nas laterais. Boa entrada, bom plano, má disciplina. Você apenas se deixou ficar armadilhado fora de um bom trade. Se você tivesse seguido o seu plano e confiado no seu stop inicial até que a barra de entrada fechasse, você teria garantido o seu lucro. Está vendo, gente? Simples assim. Merece essa leitura, gastamos aí uns 20 minutos só por causa dela, mas isso aqui é fundamental, não tem jeito. Quem quer ser bem-sucedido, igual eu falei, só entra em formação de barra enquanto estiver formando se a tendência estiver forte. Como forando isso, como diz o pessoal do interior aqui, forando isso, não entre barra sem antes ela formar. se você usa a barra como barra de sinal, tá? Porque até a favor de tendência também. Eu tenho mais close pra falar, exemplo pra dar. Por exemplo, quando você está no modo buy the close, compre o fechamento, isso é algo mais sofisticado, mais avançado, que é pra fazer scalps, né? É tratado no vídeo 50. É pra comprar barras que fecham acima do ponto médio. Então, por exemplo, eu posso comprar essa aqui, eu posso comprar fechamento aqui, buy the close, compra o fechamento. Até essa aqui, posso comprar. Buy the close. Até essa aqui eu poderia comprar, mesmo nesse contexto, olha lá, ainda saiu pelo menos um zero a zero. Agora, você pega uma barra que é igual essa aqui, que às vezes estava lá em cima, mas na hora que fechou veio aqui 50%, pronto. Já não é mais buy the close, você não deve comprá-la, tá? Nesse tipo de operação. Isso é pior no mini índice, né? Ah, nem fala, o mini índice é muito. O mini índice aí é mortal, quem nunca, né? O mini índice é muito mais cretino nesse sentido. Há um outro ponto sobre fechamento de barra. Preste muita atenção ao fechamento de cada barra, especialmente para a barra de entrada e as próximas barras. Se a barra de entrada tiver seis tiques de altura, você preferiria muito mais ver o corpo aumentar repetidamente, dê uma barra de tendência de dois tiques para uma barra de tendência de quatro tiques nos segundos finais da barra. Você provavelmente reduzirá o número de contratos através de scalps. Isso também vale para as próximas duas barras. Se houver fechamentos fortes, você deve estar mais disposto a operar swing com mais contratos e mantê-los por mais pontos do que se essa barra estivesse em fechamentos fracos. Deixa eu raciocinar aqui, porque aqui ele está falando uma parte de informação da barra é o seguinte, você imagina, nós tivemos uma situação dessa ontem, se eu não me engano, sexta-feira, quando você tem um alvo aqui, notem, o mercado está caindo em forma de vácuo, essa barra passa a maior parte do tempo dela perto de suas mínimas. Isso está escrito no livro sobre força, quando fala força e pressão. Então, enquanto ela está se formando, imagine comigo a 60, ela está assim, pequenininha, ela avança um pouquinho e fica no ponto dela de mínima, avança mais um pouquinho e fica no seu ponto de mínima, avança um pouquinho e fica no seu ponto de mínima, vai avançando e vai ficando. é diferente de imaginar essa situação, ela desce isso tudo aqui e volta, fica aqui, desce tudo de novo e volta e depois fecha desse jeito. Conseguiram entender a diferença? A barra, durante a sua formação, ela passa mais do que três quartos do tempo na sua mínima, é diferente de uma barra que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso faz diferença no trade, por isso a importância da gente ver como que a barra também está se estruturando, como que ela está sendo criada nos cinco minutos, porque você consegue enxergar dentro do um minuto. O que você concorda comigo? Essa 60, se ela descesse e subisse, descesse e subisse, descesse e subisse, ela seria uma barra de lateral num minuto. Poderia ser tudo sobreposta, olha lá, como está ali, está meio que sobreposto. Primeiro minuto caiu, segundo subiu, aí ficou lá em cima e caiu nos segundos finais. O interessante é ele falar no número de contratos, no começo dos primeiros minutos você falaria assim, vai ser um scalpzinho tranquilo com risco baixo, aí quando ela termina, aí você pensa, putz, o risco já está maior, vou ter que entrar, vou ter que diminuir o número de contratos porque a barra ficou grande, eu estou entendendo isso aí que ele está falando. Isso, não, está certo, aí agora, isso da formação que eu falei, que eu queria que vocês entendessem que isso faz diferença, eu não vi ele falando aqui ainda, é porque vai falar lá em força e pressão, mas isso é importante observar, e também a quantidade de contrato que foi na aula do curso da sala privada, que eu li isso para vocês, eu acho que foi, né, sobre, é em stops que nós tratamos disso, o que define quantas quantidades de contrato você entra numa operação é o seu stop, é o tamanho do seu stop, é a quantidade de contratos que você vai entrar, então se você, por exemplo, você vai assumir um risco desse, é porque isso é questão de matemática, é valor, quem tem 5 mil reais na conta, ele assume, ele quer ganhar 1% ao dia, 1% de 5 mil é 50 reais, né, buscar 2% pelo menos, daria 100 reais, se você vai entrar, você quer 100 reais, você tem que entrar e assumir um risco também só de perder 100, senão você já está fora do jogo, eu não opero assim, a gente não opera assim na sala, mas é só para ilustrar, o Bob Vollman, ele trabalha com isso, com porcentagem, o Brooks é por número de contratos, mas que no FI, você acaba convertendo em porcentagem também, para ficar uma porcentagem agradável, então, se essa barra tem 5 pontos, você só pode entrar com 2, você vai arriscar a perder 100 reais, com 2 contratos, se você for pôr o stop nela, vamos supor que o stop era só nela, agora, se a barra tem 10 pontos, você só pode perder 100 reais na operação, você vai entrar com 2? não, você vai entrar só com 1. É, Leandro, isso aí lembrando da aula de stop, essa primeira linha aqui, você colocaria o stop lá em cima, pensando no scalp, você fala assim, vou deixar aqui, num swing, se você pensasse nessa barra com o scalp, você falava, vou deixar o stop aqui, só que ali fica caro demais se ela parar lá embaixo, com a quantidade. É, aqui, aqui, eu vou mostrar os dois exemplos, corroborando aí com o que ele está falando, é o seguinte, quem vendeu aqui, 5 pontos de risco, se colocava logo aqui em cima, não é o stop técnico, mas vamos supor, pode pôr o stop aqui, para ficar barato, você coloca o teu stop ali, deixa eu só apagar essa linha, como é que eu raciocino da entrada? Se eu vou buscar 100 reais, por exemplo, e vou assumir um risco, posso perder 5 pontos, está aqui, vou arredondar, na verdade é 5,5, vai dar 11, mas só para arredondar, então vou perder 110 reais aqui, se eu entrar com dois contratos, vier aqui em cima, me estopar. Agora, vamos supor que eu quero ganhar os mesmos 100 reais, mas agora já está nessa barra aqui, a minha entrada, eu vou entrar debaixo dela, eu trago aqui, meu stop continua sendo no mesmo lugar, só que, olha lá, eu entro com um contrato só, não posso entrar com dois, mas olha lá, ganho os 100 reais do mesmo jeito, 110, e meu stop é 11, 110, 115, do mesmo jeito, mas olha, eu tive que esperar essa barra fechar, para poder entrar nela, e essa barra era uma barra de sinal de venda, a barra careca, uma tendência forte, a quem não entrou aqui, poderia fazer o céu de close aqui, vender o fechamento, mas olha a importância de esperar a barra fechar, por que também de esperar a barra fechar? Se essa barra fechasse sem corpo, ou até com um corpinho de alta aqui, seria uma barra de sinal de reversão, aí se fosse acionado, esse mercado poderia reverter, você já não ia querer vender mais, vocês veem gente, como tem a diferença entre o céu e o inferno, numa barra, que você imagina que se definiu nos segundos sinais, a barra 60, debaixo dela era uma venda sem medo de errar, podia dar errado, claro, poderia não dar alvo, mas era para vender, por que? Por que era para vender a 60? Você está numa forte tendência de baixa, barra careca, numa tendência forte dessa, é barra de sinal de entrada, você venderia, agora imagine essa barra, se ela tivesse esse formato da 66, pega a 66 e põe no lugar da 60, aqui embaixo, falha de rompimento, seria uma falha de rompimento aqui, ela ia fechar um martelo aqui, ou enforcado, não sei lá os nomes que eles dão, que é uma barra de reversão, uma barra de sinal de reversão, aí fosse acionado aqui, pronto, você já não queria vender mais, você queria comprar, está vendo que o formato da barra muda tudo, e o formato nos segundos finais, que ela vai definir, se você vai fazer uma entrada às vezes ou não, beleza? Até aqui? deixa eu abrir um gráfico agora, gráficos, gráficos, vamos estudar esse gráfico, 101, 27, é, 01, 27, ele mesmo, né? pronto, vamos lá, o Emílio de 5 minutos, essa figura, estava com uma forte baixa, há semanas, e agora estava começando a ter correções maiores, a cada nova mínima mais baixa, estava sendo comprada, levando a operações lucrativas, de contratendência, os traders, estavam mais confiantes, e os vendedores, estavam mais dispostos, a realizar lucros, a miniatura, à esquerda, essa aqui, é um gráfico, de 3 minutos, e o da direita, é uma aproximação, do gráfico, de 5 minutos, a barra 5, aqui, barra 5, rompeu acima de uma linha de tendência, e a barra 8, excedeu outra por fração de um tique, a barra 8, um tique só acima, já excedeu acima, a barra 10, foi uma, ai, ai, aqui, e se você olhar, apenas para os corpos, foi uma, ai, 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 foi 4, ai, né, 4 internas, para quem não sabe, e, né, barra interna, então, ou seja, uma barra contida, dentro de outra barra, contida, dentro de outra, que está contida, dentro de outra, na verdade, contém, né, contém uma barra, que contém a próxima, então, cada vez, cada próxima barra, está ficando dentro, da barra anterior, 4 barras, em fileiras, em uma fileira, cada uma, menor do que a anterior, o que poderia levar, a uma grande falha, de bandeira final, e, em seguida, a um ralei, com duas pernas, para cima, e provavelmente, uma barra de gap, na média móvel, aconteceu na barra 12, que, provavelmente, seria excedida, após a correção, para uma mínima, mais alta, talvez, o teste, da barra 13, da linha, de tendência, gente, aqui, vamos cutucar, algumas coisas, mexer em algumas, situações, que é o seguinte, ai, ai, é muitas vezes, é bandeira final, isso aí, está no reversões, também fala, aqui vai falar futuramente, então, fiquem espertos, com, ai, ai, ou ai, ou ai, dependendo do contexto, se for bandeira final, vai gerar duas pernas, no oposto, contra a tendência, deixa eu achar aqui, ai, ai, aqui, aqui teve uma ai ai, aqui teve uma ai ai, até vendemos aqui, nesse dia, porque aqui já, pegamos a subida, depois pegamos a queda, dessa interna, interna, a rompeu para cima, aqui, só que só fica esperto, porque aqui a tendência do dia, estava muito forte, olha só para vocês verem, fez duas pernas para baixo, uma, duas, só que aqui não chegou nem a romper, tão forte que estava esse dia, então, só cuidado com isso, ai, bandeira final, bandeira final pode gerar duas pernas, ou até reversão, mas uma tendência muito forte, no qual, olha os gaps, na média, na média móvel, ó, o dia inteiro, só aqui que foi fechado, só aqui que deu, ai, aqui vem o gap de média, né, depois de mais de 20 barras, primeira vez que fecha, abaixo da média móvel, ai, que fechou a primeira vez, que para testar o topo de novo, então, tome cuidado com isso, tá, bandeira final, ela é muito boa, é muito efetiva, dependendo do contexto, mas que ainda não é um trade de contratendência, então, não espere muita coisa, às vezes é um trade para um scalp, você vai observando, ou, o mercado dá indícios antes, muitas vezes, quando vai reverter, às vezes tem MTR, reversão majoritária de tendência, já demonstra pressão na força contrária, no caso ali de, você estava subindo, já está tendo força vendedora, e a força vendedora, ela é cumulativa, então, assim, tudo isso tem que ser observado, tá, mas, deu ai ai, igual nesse caso aqui, que ele deu, virou bandeira final, bandeira final, rompeu para baixo, fez duas pernas para cima, ou duas pernas menores aqui, até fazer gap de média, é fácil, se alguém não entendeu ainda, às vezes é novo na metodologia, pode me interromper, eu explico melhor, se ficou mal explicado, a barra 11 foi uma forte barra de reversão de alta, e uma segunda tentativa de reverter para cima, a partir de uma mínima mais baixa, a ai ai ai, as quatro vezes interna, foi a primeira, então, esta é a compra de probabilidade muito alta, mas o stop teria que estar abaixo de uma, de sua mínima, três pontos abaixo do preço de entrada, isso é mais do que normalmente exigido no E-mini, normalmente dois pontos funcionam muito bem para a maioria das operações, mas foi isso que o price action mostrou que seria necessário, se estiver apreensivo, opere apenas pela metade do seu lote padrão, mas deveria aproveitar esse forte setup, e planejar, segurar metade do seu lote para um swing, então aqui nesse contexto, comprar a 11 aqui seria uma ótima entrada, só que o stop estava grande, porque as barras estavam um pouco grandes, aí é aquilo que eu comentei agora há pouco, o que define que em quantos contratos você deve entrar, é o tamanho do seu stop, para que você não saia do seu gerenciamento, não perca dinheiro, mais do que deveria perder, mais do que está acostumado. Esse é um exemplo perfeito de um problema comum, que os traders enfrentam, quando tentam reduzir o risco, observando um tempo gráfico menor, houve também uma barra de reversão, de 3 minutos na barra 11, olha lá, no 3 minutos aqui, também teve um trade, uma barra de reversão, mas o stop abaixo da barra de entrada, foi atingido por uma barra de tendência de baixa, com um topo e fundo careca, indicando vendedores muito fortes, nesse ponto seria muito difícil conciliar isso, com um gráfico de 5 minutos, em que o stop não foi atingido, ou seja, aqui seria atingido, nesses 5 minutos, desculpa, no 3 minutos seria atingido o stop, quem usa o stop na de baixo de barra, e aqui nos 5 minutos não seria atingido. O grande tamanho do stop exigido no gráfico de 5 minutos, tornaria os traders mais dispostos a sair mais cedo, e assumir o prejuízo. Se um trader também estivesse observando o gráfico de 3 minutos, ele quase certamente teria saído com uma perda, e teria ficado armadilhado para fora do mercado. Ficar armadilhado para fora, significa, ele estava certo na premissa, foi estopado, o mercado foi a favor dele depois, mas aí ele ficou de fora. Isso é ficar armadilhado para fora, certo? Do mercado, por aquela barra de forte tendência de baixa. A próxima barra, no gráfico de 5 minutos, era uma barra de tendência de alta externa muito forte, indicando que os compradores estavam se afirmando violentamente na criação de uma mínima mais alta. Em vez disso, esperariam por uma correção. Então, a importância de gente, cuidado com o gráfico. Eu sei que muita gente gosta de olhar gráficos menores, é problema de cada um, mas em várias partes dos livros, o Brooks mostra os problemas, né? Você fazer essa conciliação aí, vocês vão ter que criar uma agilidade, uma capacidade de raciocínio muito grande, e tentar conciliar o estope, qual que você vai usar. Muitas vezes você vai ser estopado no gráfico menor, enquanto no maior não seria, né? E assim por diante. Execução de estope no gráfico de 3 minutos são muitos comuns, em reversões importantes. E os traders espertos as veem como grandes oportunidades, porque elas armadilham compradores fracos fora do mercado, forçando-os a perseguir o mercado para cima. Ou seja, o comprador entra, o mercado vai lá, estopa ele, aí depois volta a subir. Obrigando esse trader a perseguir o mercado. É o que dá combustível depois, para o mercado começar a subir desse jeito aqui. Porque quem nunca? Nossa, eu estava certo, a direção era essa, aí o mercado veio, me estopou, me tirou, aí entra de novo. Você está, entra a turma que está perseguindo o mercado aqui. Você está dando lenha para o mercado subir. Enquanto se tivesse usado a entrada correta, o estope correto, você ficava quietinho aqui, só ganhando. Sem estresse. É sempre melhor apenas observar e operar um gráfico, porque às vezes as coisas acontecem muito rápido para o trader pensar rápido o suficiente para colocar suas ordens se ele estiver observando dois gráficos e tentando reconciliar as inconsistências. Sem comentários, né? Sobre isso. A gente sempre comenta, já foi debatido, mas tem gente que usa, até eu uso também de vez em quando, você olha um gráficozinho ali e tal, mas foquem no gráfico que você está operando, tá? Usem os maiores, às vezes, porque eu sei, para olhar maiores, lembrando gráfico de 15, 60, um dia, semanal, mensal, existem magnetos, aberturas, fechamentos, máximas, mínimas, são magnetos, né? São lugares importantes. Mas lembrando que são magnetos para, no meu ponto de vista, tá? Para você, às vezes, sair da operação. Se você já estiver muito esticado, já estiver ganhado bem, porque são lugares que provavelmente vai parar e, às vezes, vai sentir, vai baquear muito forte. Um exemplo. Vamos pegar essa barra aqui enquanto está se formando. Imagina você estar comprado desde aqui de baixo. Deixa eu desenhar aqui. Imagina você estar comprado desde aqui. Está só subindo. Não seria melhor sair aqui do que sair, sei lá, aqui? Bem melhor aqui, né? Dá uma diferença muito grande. Então, magnetos são importantes para isso. Agora, para mim entrar, eu não preciso olhar outros gráficos, eu vou olhar o setup que está me formando aqui. Então, para entrar, ah, mas eu tenho que olhar o gráfico semanal, não sei o quê, mas está me dando uma H2 boa aqui, na média móvel, e tem um magneto logo aqui atrás. Cara, eu acho que não é impedimento, porque pelo menos um scalp, geralmente, ele vai, pelo menos isso ele passa, e se der um sinal de venda, você vende. Se fosse o caso, para entrar, você observa o setup que está na sua frente. Certo? Quando você tem a barra de sinal e você tem o setup. Agora, para sair, aí sim, interessa você saber alvo, saber projeções, até para você tentar maximizar o seu trade. Por isso que aí você vai traçando os alvos, aqui, olha lá onde você sairia. Você já sabe que isso aqui, pô, o mercado não vai bem mais que isso. Então, cara, olha aqui, está ótimo sair aqui, é o máximo que você, olha aqui, um monte de barra, deu essa barra climática, barra presente, você vai sair aqui. Então, agora, entrar, eu já não vou entrar aqui mais. Se fosse para entrar, tinha que entrar aqui embaixo. Então, para entrar, eu não precisaria saber desse alvo. Só para saber, tem espaço para ir até onde eu preciso. Beleza, para isso serve. Eu falo isso porque eu fico irritado com uma postura de muitos professores por aí, ou de escolas, que traçam lá o Fibonacci para cima, o Fibonacci para baixo, o alvo para cima. Aí, chega depois, posta lá no Instagram. Eu falei que ia lá, olha, qualquer linha que eu traçar aqui no começo do dia, para cima ou para baixo, vai, eu quero saber aonde que eu vou entrar. Onde que eu vou entrar com o menor risco e eu vou ganhar algum dinheiro. Então, se especializem em aprender a entrar no trade, um bom trade. Não onde ele vai. Onde ele vai, só o mercado sabe, só Deus, o universo, a natureza, até onde vai exatamente. A gente não sabe, a gente pressupõe, a gente projeta, tal, para tentar aproveitar o máximo do trade. Mas cuidado com esses charlatões que ficam, tudo, eles mesmos não entram não, viu? Eles falam que, ah, vai andar a R$5,50 para cima ou vai para R$4,50 no dólar. Eu duvido que eles entrem. Ah, está R$5,00, vai a R$5,50, deixa eu entrar aqui porque é alvo lá no R$5,50. Se fosse assim, então é só comprar. Vai lá olhar. Eles não estão entrando e comprando, não. Eles estão esperando o sinal. Estão esperando para ver se o mercado entra na tendência. Estão esperando bater na média móvel. Estão esperando um monte de outras coisas que, às vezes, na hora de ensinar como entrar, eles não ensinam. Bom, gente, agora é outro assunto. Outro assunto, só que vamos fazer um intervalinho. Deixa eu ver se o assunto não é muito... Ah, esse é curtinho. Vamos fazer esse aqui já. Eliminar. Esse aqui, esse assunto. Esse aqui é rápido. Exchange Trended Funds, ETFs. Esse aqui é como fundos, né? Seriam os fundos nossos. E gráficos inversos. Às vezes, a ação do preço se torna mais clara se você mudar algo no gráfico. Você pode alternar para um gráfico de barras ou linhas ou um gráfico com base em volumes ou tics. ou um tempo gráfico maior ou menor ou simplesmente imprimir o gráfico. Vários ETFs são úteis. Por exemplo, o SPY é quase idêntica à aparência do gráfico do E-Mini e às vezes tem uma ação de preço mais clara. Bom, gente, eu acho que seria o que o pessoal faz com o IBOV, né? Quem está operando mini índice fica olhando o IBOV. Quem quer operar mini índice mas não tem dinheiro muitas vezes ou tem dinheiro mas quer correr menos risco vai para o BOVA11. BOVA11 é uma ação, né? Se eu não me engano. BOVA11 é uma ação que segue fielmente o mini índice, né? O índice cheio. Então, temos essas duas situações. Aí, você pode usar essas duas situações comparado com o que ele falou aqui. E vamos ter gráfico inverso, né? Que ele vai explicar. Que é o que faz totalmente o oposto. Eu não sei se nós temos gráfico inverso. Vocês sabem? Mini índice, por exemplo? Algum ativo que ande totalmente o contrário. Se o índice estiver subindo ele está caindo e vice-versa. É tipo a correlação mas é idêntica. Não é correlação do dólar com o índice, não. Que de vez em quando funciona e de vez em quando não. Eu acho que nós nem temos, né? Eu não tenho, não, hein? Eu acho que a gente não tem, não. Bom, vou nem perder tempo aqui, gente. É o inverso. É o gráfico lá que ele fala que, ó, aqui tem esses ativos mas não é o nosso caso aqui, então eu vou até pular, tá? Porque nós não temos nenhum que seja inverso ao mini índice. Temos que é idêntico. Bova 11. E temos o IBOV, né? Que aí é o índice à vista nosso não o futuro. É o índice à vista. Ele é diferente um pouco do futuro. Então também não sei, tem gente que olha mas eu não vejo necessidade porque às vezes também eles andam distante um do outro. Vai ter correlação mas em alguns momentos eles andam separados. Até porque o IBOV, se eu não me engano, é toda, é todas as ações, né? Enquanto o mini índice é só 70, né? Empresas. Eu não sei. Eu não entendo. Eu estaria falando bobagem. complemento a isso. Bova 11, Leandro. O Bova 11 é uma cesta com as 11 principais ações do índice, do IBOV, né? Do Brasil. Mas por que que ele caminha exatamente com o mini índice? Ele caminha exatamente. Por causa da participação que elas têm. Por exemplo, tem dia que a Vale ela puxa o IBOV para cima, né? A maioria está caindo mas a Vale sozinha consegue com o peso dela puxar para cima. Então eu acredito talvez por ser as 11 principais o Bova 11 consegue replicar igualzinho o movimento do IBOV. Beleza. Mas não agregue nada para nós aqui. Então só o gráfico inverso que é enquanto está caindo um no outro está subindo. Isso lá para eles eles têm porque lá tem 5 mil empresas, né gente? A Bolsa Americana é muito diferente da nossa. Isso estão falando só da S&P, né? imagina ainda tem Nasdaq ainda tem outra Bolsa se eu não me engano é não lembro se é Michigan, Detroit Detroit algum lugar lá. Eu sei que eles têm umas 3 Bolsas de Valores nós só temos uma. Lá é outro nível. Tem muitos ativos. Para nós não tem. Então essa parte do livro não interessa. Segundas entradas. Beleza. Isso aqui é muito importante. pessoal, retomando aqui antes só de começarmos aqui retomar nossa leitura segundo as entradas é o assunto quem estiver vendo pelo YouTube depois se inscreve aí no canal deixe o seu like entra no Telegram que é por onde a gente confirma nossos encontros lembrando que todos os sábados às 15 horas a gente se encontra por uma hora e meia duas horas e trata de diversos assuntos de Price Action domingo é às 9 da manhã a gente faz essa leitura do Barra Barra começando no começo vamos até o fim do livro em nome de Albrooks já lemos 50 páginas de 400 10% já foi lido mas só que eu vou falar uma coisa para vocês um testemunho da semana essa semana que passou falar para vocês que eu passei dificuldade foi um dia quase que eu tomei um stop de 400 500 mas no fim da operação ainda saí positivo 150 a única dor de barriga que eu passei durante a semana o resto da semana todos os dias a minha meta é pequena então nada demais nada exorbitante mas dentro da quantidade de contrato que eu opero para mim está ótimo pelo tanto que eu me exponho está ótimo não passei dor de barriga nenhuma a semana inteira foi só uma vez que eu falei inclusive foi segunda segunda-feira é o dia então gente deem valor nessa metodologia estudem ninguém é obrigado não é esteja comigo na sala e escuta o que eu estou falando não é isso não peguem os livros adquiram os livros adquiram um curso grande estudem price action dual blocks para 5 minutos gráfico de 5 minutos para operar mini índice ou mini dólar eu sou adepta mini dólar vou falar para vocês muda a vida sabe o que é você não pensar em dinheiro mais em preocupação vocês vão quem tiver consistente sabe o que eu estou falando quem sabe fazer um troquinho todo dia sabe o que eu estou falando quem já foi pobre igual eu já fui a grande parte da vida sabe o que eu estou falando às vezes se a pessoa for rica não passou dificuldade tanto faz então o problema das gerações de hoje dos nossos filhos que tem tudo porque às vezes faltou para a gente lá atrás a gente dá tudo que pode hoje e acaba criando uma geração fraca mas eu venho de uma geração que a gente tinha que se virar eu trabalho desde 10 anos de idade e tem que se virar para ter o que quer para conquistar o que quer nunca depender nunca depender é pesado mas evitar ao máximo depender dos outros sempre depender da sua capacidade do seu esforço essa metodologia é espetacular tá então eu venho aqui reforçar propaganda é Albrooks Albrooks na veia metodologia do Price Action com disciplina mas exige sacrifício quanto tempo eu demoro Leandro para ficar consistente depende se você for partir sozinho e ficar só nos livros você vai ficar uns 2 anos no mínimo porque só a leitura dos livros se você ler sozinho eu sei isso porque eu passei eu fiz a tradução sozinho para traduzir um livro inteiro eu gastei um mês mas eu ficava das 5 da manhã até as 10 da noite na época eu tinha quebrado não tinha dinheiro para operar então eu falei só restou traduzir os livros já que o Cellbrooks é bom só que como é que eu traduzia jogava no Google jogava em português aqui no texto depois ia consertando corrigindo porque a tradução do Google não fica boa mas já te adianta já ajuda em alguma coisa mas querendo o Daniel você tem que saber um pouco de inglês noção e tal e você vai ler se você for ler o livro como um romance sabe ler sem ficar parando é só ler você gasta um mês um mês inteiro se você for parar para ficar estudando alguns trechos e observar no gráfico você já vai 3 meses por livro então uma lida é um mês uma lida como se fosse um romance do início ao fim só dando umas grifadinhas nos pontos que você considerar principal e se for ler mesmo estudando uns 3 meses 3 livros 1 ano 4 livros 1 ano aí depois ele indica o curso pequeno curso grande ou seja saber é metade pôr na prática é outra metade então é 2 anos 3 anos tá o que eu tento fazer é adiantar o processo para vocês e a gente ler junto o gráfico na hora que ele está se formando nisso talvez eu posso ajudar aí quem quiser aí me procura a sala é para isso mas quem não tem condição leia estude os livros eu falo com vocês assim não vou falar que é feito para todo mundo que não é tem gente que não nasceu pode ter o dinheiro que for mas não nasceu para ser médico não nasceu para ser advogado não nasceu para ser engenheiro por mais inteligente que seja e capaz de estudar passar em prova e ter dinheiro para pagar as mensalidades não pode ver sangue então não pode ser médico não sabe contar uma mentirinha não pode ser advogado se você é uma pessoa que não sabe contar uma mentirinha não pode ser advogado porque o advogado querendo não vai ter que mentir de vez em quando se você não sabe fazer cálculo igual eu que odeio matemática não pode ser engenheiro então mesma coisa day trade nem todo mundo vai conseguir se você não tiver emocional para segurar você não vai poder ser day trade então day trader né você não vai poder ficar insistindo no day trade se você não aceitar perder aqui você assume risco a cada entrada no mercado por melhor que seja o setup você está assumindo o risco de perder se você não suporta ver um contrato ver perdendo 100 reais você já é a morte já perdeu o dia acabou não é a profissão para você você trabalha em cima disso é possível claro trabalhar em cima para melhorar agora se não conseguir vai procurar outra coisa para fazer mas aí também não é o seu perfil isso aqui mas para quem tiver o perfil e se dispor se dispuser a aprender e tal cara gente vou falar para vocês é um espetáculo é uma maravilha vocês vão se deliciar está falando aqui não é alguém não estou nem vendendo curso estou falando um ponto de vista que nem curso eu tenho para vender beleza alguém tem alguma coisa para acrescentar para motivar ou desmotivar o pessoal porque às vezes é bom desmotivar também tem gente que acha que vem aqui vamos fazer day trade que dá para pagar a conta de água de luz ou seja às vezes não tem dinheiro nem para pôr comida dentro de casa e quer arriscar no mercado aí também não é o caminho gente primeiro você estuda junta o dinheiro que é o combustível para fazer dinheiro no day trade ou como qualquer coisa no mercado financeiro qualquer coisa que venha a relacionar com isso combustível é dinheiro se você não tiver o dinheiro para fazer as entradas no dólar operar pelo menos tranquilo um contrato tem que ter pelo menos uns 3 mil no mínimo no mínimo dos mínimos 1 mil mas aí você tem que ainda estar já estar bem avançado ali ter uma estratégia de não perder muito e ganhar com bastante frequência então tem que ter o dinheiro sem esse dinheiro você ainda vai correr o risco de perder esses mil quebrar essa conta várias vezes né então tem que ter o combustível beleza que é o dinheiro agora não tem também não tem essa promessa venha e faça 500 reais por dia não existe venha e faça 100 reais por dia não existe então né já tem que falar a verdade também qualquer um que falar qualquer coisa falar que não venha e faça 500 todo dia que é possível possível é mas venha e faça como assim afirmação tem aquele pontinho de exclamação no final né venha e faça é mentira tá qualquer um que usar esse ponto de exclamação no final é mentira que não é assim não que funciona vamos lá segundas entradas fundos no gráfico diário geralmente exigem uma segunda reversão da mínimo para convencer bastantes traders para operar o mercado como uma possível nova alta essa segunda entrada é quase sempre mais confiável de resultar um trade lucrativo do que uma primeira entrada por isso funciona muito bem topo duplo fundo duplo porque fundo duplo topo duplo ou até uma correção profunda de um fundo duplo de um topo duplo são segundas entradas são mais confiáveis por isso que H2 eu fico passando o carro na frente dos bois mas eu não consigo não deixar de falar disso mas olha aqui para vocês ver o mercado caiu fez um topo duplo vem aqui te dar uma segunda entrada na média móvel olha você ver te dá uma entrada olha como que cai forte dá um resultado rápido segundas entradas são as melhores são mais rápidas geralmente se estiver dentro do contexto bom por isso que funciona tão bem não é atoa que por exemplo quando você tem uma bandeira de baixo em forma de L2 aqui L2 por si só já é a segunda entrada a L1 foi a primeira aqui foi a segunda olha que a L1 só veio um por um provavelmente aqui dá um por um aqui fez fez um swing já ou não não deu dois por um nessa perna mas você segurou o mercado continuou caindo então segundas entradas são melhores e você não deve não pode perder olha aqui outra segunda entrada estou mostrando aqui já na prática segundas entradas é isso aqui deu um impulso aqui já justifica vender é uma correção de 75% tá na média móvel deu a segunda entradinha aqui não desculpa aqui foi a primeira primeira vez que foi acionada olha a segunda entrada na hora que foi acionada olha que trade lindo então vocês estão vendo que segunda isso é segunda entrada então se familiarizem não é atoa que M2S M2B são setups muito bons porque são segundas entradas esse aqui nós fizemos essa entrada aqui quem estava comigo aqui está no YouTube foi sexta-feira aqui eu já falei que estava comprando e aqui foi a segunda entrada olha como foi legal a segunda entrada foi muito mais rápido deu até para quem quis adicionar mais ou quem só já estava posicionado ficou quietinho olha lá segunda entrada quem tem pouco dinheiro quem quer correr menos risco espere segundas entradas tem hora que você vai ficar de fora eu por exemplo já entrei aqui para o mercado estava olhando triângulo expandindo e triângulo expandindo às vezes ele já parte e vai embora a figura de um triângulo expandindo ela é violenta por que triângulo expandindo aqui ó triângulo expandindo é violento às vezes ele parte e já vem mas nesse caso aqui não o mercado foi legal te deu segunda entrada tá lá e te deu um bom trade ali que andou bons pontos então quem fica de fora às vezes aqui ficaria o mercado teria que ir embora você ia acabar tendo que entrar no meio do caminho você não entrasse na primeira agora quem tem pouco recurso não tem muita oportunidade de errar né você não tem como ficar corrigindo espere segundas entradas espere esses trades de segunda entrada teve vários exemplos aqui ó esse é um trade de segunda entrada esse é um trade de segunda entrada aqui é um trade de segunda entrada aqui de segunda entrada aqui de segunda entrada ó deu uma L3 aqui ó trade de segunda entrada aqui ó fundo duplo primeira entrada aqui foi a segunda entrada ou aqui foi a segunda ó se você não entrou aqui que aqui deu fundo duplo aqui foi a segunda entrada você troca aqui você trocou probabilidade sua probabilidade aqui aumentou você entrando aqui o seu risco ficou maior e seu retorno é menor por consequência se você entrasse aqui o teu risco ficava pequenininho teu retorno seria imenso legal, mas você poderia ser estopado a sua probabilidade era pequena equação do trader tudo é coisa que você tem que decidir, aprender e entender pra ver no que você se encaixa operar não é só por ordem na tela pensar nesses aspectos de equação do trader, beleza? os vendedores estão fazendo uma segunda tentativa de levar o preço mais pra baixo e se o mercado falhar duas vezes de algo, geralmente tentará fazer o oposto, é o topo duplo é o topo duplo o mercado tentou duas vezes pra cima não foi? ele vai tentar o oposto que é ir pra baixo por isso que a gente entra principalmente se tiver uma falha de H2 no topo aí vem umas coisas mais sofisticadas mas topo duplo não tô, né? quando tá em cima fundo duplo embaixo são ótimas entradas porque você tá entrando na uma segunda tentativa que falhou de álcool se a segunda entrada em qualquer tempo gráfico permitir que você entre com um preço melhor do que a primeira suspeite que pode ser uma armadilha é o que a gente sempre quando vai entrar a gente discute isso a gente vê se não se não é uma armadilha o que que é isso? vamos falar nesse contexto aqui aqui quem entrou já no começo na hora que vem pra cima aqui comigo já comprou ele comprou caro, né? um pouquinho mais caro do que quem comprou aqui, ó então nesse tipo de trade você desconfia você tem que ver contexto tá? o preço aqui tava melhor quem comprou aqui pra ordem stop comprou melhor do que quem comprou na 11 quem comprou na 13 comprou melhor do que quem comprou na 11 então desconfia é diferente daqui, ó quem comprou aqui quem tava comigo acompanhou, né? essa aqui já foi uma insidezinha, né? compramos e quem comprou essa H2 ó, o preço pior pior o preço, ó olha como o mercado até explodiu, ó era a hora do notício aqui, ó eu até segurei a minha compra aqui e deu segurei até a média era o preço pior vocês entenderam a lógica? o mercado ele quer privilegiar quem arriscou primeiro então se ele tiver privilegiando quem arriscou depois cuidado que pode ser uma armadilha deixa eu ver se aqui teve o mesmo preço ó, aqui teve um preço um pouquinho pior mas deu um ganho, ó pra quem comprou aqui ganhou quem comprou aqui também ganhou pelo menos um scalp ganhou mas fiquem espertos com essa situação de preço melhor qual situação que você às vezes vai se dar mal? principalmente se houver possibilidade de uma cunha porque na cunha cada vez o preço tá melhor pra você entrar se você tiver um impulso aqui, ó vamos falar que eu quero vender ó vendi aqui não ganhei dinheiro quem vendeu aqui, ó aqui eu tô numa L2 larga olha pra você ver foi pior ainda mas ainda armadilhou uma L2 com preço melhor pra quem quer vender não é? você tá vendendo mais alto ainda olha que armadilha aí estopou a galera aqui aqui ainda veio um pouco mais baixo agora quem vendeu aqui se lascou Leandro essa parte do livro cara quando eu li parece que explodiu a mente manjo falei caramba aí eu fui olhar no gráfico isso aí que você tá falando, né? eu vi e falei cara olha só como é que é o negócio eu nunca tinha prestado atenção nisso o Brooks é meio gênio é um gênio eu falo pra vocês o cara é o cara ele mereceu um prêmio Nobel de economia né? o que ele fez pra nós na parte financeira cara é preço melhor olha lá armadilhou vendedores o cara se lascou teve que estopar então desconfie quando o preço for melhor não é pra deixar de entrar dependendo do contexto mas desconfie fique com o pé atrás procure mais motivos porque ó pega esse trade aqui que eu falei ó esse aqui foi a segunda entrada o preço tava melhor poderia ser uma armadilha só que o contexto era muito bom era a segunda falha de rompimento dessa mínima aqui era um possível triângulo expandido triângulo expandido é violento ele vai de uma vez aí beleza tudo foi a favor mas aqui ó tome cuidado ó aqui né? aqui vem o mesmo exemplo ó H1 aqui e H2 mais barata ó lá H2 mais barata ó o cara que comprou aqui sei lá talvez fez um por um mas o cara acaba fica armadilhado e não vende aqui porque ele comprou aqui os traders tem dificuldade em reverter a mão mas vamos lá vamos ver se eles ganharam aqui ganharam fizeram um por um míseros quatro pontos só que ó comparado com o SH tá melhor o preço o mercado que já tá se estabelecendo numa tendência de baixo por causa da média móvel que tá né? carregando o preço ó não consegue fazer dois fechamentos acima da média móvel isso significa o que? o mercado tá se formando numa tendência aí tá se transformando numa tendência de queda no caso isso tem que ser observado então em vez de ficar preocupado ou procurando comprar você já fica pensando em vender aí ó L2 com preço pior olha aqui que você vê preço pior ó mercado desaba certo? então isso que é segundas entradas armadilha essa segunda entrada é melhor desconfie um trader de segunda entrada é alguém que entra atrasado tentando minimizar o risco e o mercado faz ele pagar um pouco mais por essa informação adicional entendeu? é como se o mercado fosse um ser vivo aí falou não, peraí quem arriscou mais ele merece ganhar mais ele entra mais cedo ele arriscou a ser estopado com maior probabilidade então ele merece ganhar mais quem fez a segunda entrada ele não pode ganhar mais do que quem fez a primeira vamos falar em termos de justiça como se fosse assim lógico que não é assim o tempo todo tem contexto tem outras variáveis mas pensem dessa forma como se o mercado fosse um ser que estivesse olhando isso o mercado geralmente faz pagar um pouco mais por essa informação adicional se estiver cobrando menos de você pode estar preparando para roubar seu dinheiro em uma falha de H2 ou L2 alguém tem dúvida nisso aí? ficou bem explicadinho essa questão de mercado fica esperto se ele estiver te beneficiando ele pode estar te querendo roubar o teu dinheiro aí agora pega por exemplo essa queda aqui o mercado está caindo aqui vertiginosamente aqui você tem uma L1 ou L2 pior olha para você ver o mercado caiu forte ou essa aqui L1 ou L2 olha para você ver como o mercado cai forte porque está ficando pior essa L2 está significando que cada vez os vendedores estão fazendo pressão para baixo por consequência chega uma hora que eles arregaçam tudo e o mercado rompe para baixo e gera um trade espetacular aqui tem até alvo olha lá até onde foi exatamente projetando essa cunha espelhando essa bandeira inclinada desse jeito olha que legal então fiquem espertos beleza o mercado está aí para tomar dinheiro vocês siri que dorme na praia vira pastel os traders que buscam segundas entradas são mais agressivos e confiantes e muitas vezes entram em tempos gráficos menores isso geralmente resulta em entrada dos traders nos gráficos de 5 minutos depois de muitos outros traders já terem entrado tornando a entrada um pouco pior se o mercado está permitindo que você entre com um preço melhor você deve suspeitar que está faltando alguma coisa e considere não aceitar o trade preste mais atenção a maioria das vezes uma boa execução é igual uma negociação ruim e uma execução ruim é igual uma operação boa não é uma boa operação então tome cuidado com isso ah eu ia mostrar o exemplo e ia esquecendo pega aqui para compradores o cara comprou essa H1 já se lascou aí deu essa H2 preço está melhor aí você vê aqui nessa H3 o preço está melhor ainda o louco está só melhorando aí quem compra aqui leva ferro aqui o mercado simplesmente reverte se você não souber o que fazer aqui no caso é reverter aqui está um exemplo clássico disso o mercado está te dando mais informações está te privilegiando você está entrando com preço melhor mas no fim das contas é para armadilhar aqui está só salvando os compradores vamos lá compradores venham para dentro venham seus trouxões vem já que vão te dar a paulada aí chega aqui estopa toda a galera e dá essa pancada para baixo e vira tendência por um tempão então cuidado com o preço melhor se você está apostando contra o movimento comprando uma correção em uma alta por exemplo e o movimento tiver cerca de quatro barras de tendência fortes ou duas ou três barras de tendência grande há muito momento para você colocar uma ordem na direção oposta é melhor esperar por uma entrada então não entre nela e em seguida esperar por uma segunda barra de correção e em seguida entrar em uma segunda tentativa de reversão do mercado o que que significa isso ó eu vou mostrar um exemplo tem que tomar muito cuidado pega um trade que eu não fiz esses dias esse aqui ó caiu forte caiu forte aqui aqui deu uma correção de 75% nós tínhamos comprado né aqui tava comprado eu tinha falado aqui nós vendemos vendemos e aqui eu saí das vendas que eu tinha feito aqui comprei comprei aqui vendi aqui eu já tinha batido o metro mas falei ó aqui é compra quem quiser comprar compre ó mercado foi forte pra cima quem quis comprar comprou aqui também deu compra ó quando você tem uma sequência de quatro barras ó o Brooks acabou de falar foi o que nós lemos ali não entre na primeira venda aqui deu certo mas é um trade que eu não faço porque na maioria das vezes não dá você já tá no canal estreito de alta a única coisa que eu tinha a favor que cairia no meu ponto de vista tá na hora que tava formando tudo isso aqui essa subida forte era 75% de correção frente a essa perna isso é relevante 75% 61,8% 50% sempre vai ter oponente ali né no caso vendedor tá subindo sempre vai encontrar vendedores nessas áreas a média do 15 minutos mas a primeira entrada aqui foi seria horrível poderia poderia ser nela eu não entro porque a barra 25 não foi uma boa barra de sinal aí você espera a segunda entrada aí tinha o gap de média também né Leandro tinha o gap de média era o segundo tinha três motivos nós tínhamos três motivos pra vender nós tínhamos tudo isso foi analisado só que por exemplo eu optei por não vou esperar porque subiu muito forte baseado no que tá escrito aqui ó então ou seja mas aí o mercado gente quem tem paciência come vai se fartar da terra sempre vai ter uma terra saudável pra ganhar dinheiro tem paciência aqui ó vendeu a 35 se não vendeu aqui só esperar agora você tem uma bandeira de baixo em forma de topo duplo você tem uma puxada duas três então você tem aqui um topo em forma de cunha olha qual o mercado pra quem tem paciência que vendeu aqui ó poderia vender aqui ou vender aqui segunda entrada terceira entrada então não precisa ficar chateado de ter perdido a primeira porque às vezes você vai entrar aqui nessa primeira ela vem aqui só pega a sua ordem e volta a subir poderia a maior probabilidade do meu ponto de vista era essa mas aí vem e deu a segunda entrada aí você não perde a segunda entrada tá aqui tá falei grego todo mundo entendeu esse trecho ó cuidado aqui pra não entrar oi entendeu sim então cuidado com isso agora ainda uma 35 dessa não é pra perder a venda né o mercado te deu a oportunidade segunda entrada mesmo preço ou um pouquinho pior lá olha que legal ainda um pouquinho pior o preço ou até aqui ó quem vendeu depois justificava vender você se deu bem se consagrou como segundas entradas em bons como segundas entradas em bons setups geralmente são bem sucedidas mas se falhar assuma que você está lendo o mercado incorretamente e não faça uma terceira entrada a menos que seja uma cunha ou uma falha de rompimento de uma linha de canal de tendência então vamos lá se você fez a segunda entrada aqui ó seria aqui ou até aqui ó você considerou aqui como segunda entrada mas acaba que está te estopando ó quem pôs o stop técnico é aqui né vamos falar quem vendeu a 30 o stop técnico está aqui vamos lá que você às vezes quer estopar na própria barra considere só entrar novamente se for uma cunha como é que ó é uma cunha cunha geralmente dá entrada com preço melhor faz parte é comum tá só que ela exige para ela se formar mas é um ótimo trade mas olhando aí a cunha quer dizer que teve essas três três pernas aí né três subidas aí não é isso é isso é aí que eu me enrola é que eu ainda não cheguei na cunha não é que cunha é o seguinte cara é puxada deu uma puxada segunda ó uma puxada segunda terceira então o mercado puxou o preço puxou a segunda puxou a terceira é três puxadas que chama né tanto que o título no livro se não me engano é uma lateralidade que trata disso ele fala assim ó padrões de três puxadas padrões de cunhas e três puxadas então por isso triângulo expandindo muito comum ter três puxadas triângulos simétricos ou aqueles triângulos flâmula que eles chamam três puxadas cara três puxadas é meio que sagrado no mercado no price action porque ele é uma falha da falha né pararam pra pensar nisso que é uma falha da falha por exemplo você tem uma L1 uma L2 aqui se ela falhou ela subiu deu uma cunha aqui e só que aí ela falhou em falhar então virou falha da falha aí ela cai por isso que cunha é muito bom certo nesse exemplo aí que o Jonathan tá usando aqui o mercado tentou retomar a primeira puxada pra cima falhou segunda puxada pra cima falhou a terceira puxada falhou até certo momento mas aí depois fez aqui deu a segunda entrada aí olha aqui outro padrão de segunda entrada nós acabamos de ler esse trade nós pegamos olha que coisa linda gente por isso que eu falo pra vocês é que agulha e feijão é tão gostoso ver essas coisas acontecer Leandro nesse exemplo na entrada que você comentou a tendência não era continuar a queda no caso que eu falo a tendência seria continuar o movimento de baixo e não a gente tá apostando que o mercado iria subir não padrões de impulso e canal spike e channel que é o mais conhecido pessoal ou impulso e canal ele tem uma probabilidade é normal pra ele vir testar o início do canal o Brookster fala que será testado em até dois dias então por que o que que acontece o vendedor vendeu aqui ou vendeu aqui aí ele vendeu aqui ele vai realizar lucro né pra questões de risco a instituição vai realizar lucro aqui te deu a segunda entrada se você comprou você vem buscar inicialmente ó esse ponto aqui ó início do canal impulso canal deixa eu desenhar o canal pra ficar bem desenhadinho impulso e canal isso é muito comum chegando aqui os vendedores vão tentar fazer um topo duplo aqui ó e vão tentar transformar isso aqui pelo menos em uma lateralidade é o comum não quer dizer que isso aqui vai cair infinitamente o mercado tendência desde a abertura é duas vezes por mês estatisticamente falando concorda? uma tendência desde a abertura às vezes desde a primeira barra 50% dos dias o mercado reverte totalmente 90% dos dias tem pelo menos uma reversão minoritária que é tipo isso aqui ó uma reversão minoritária frente a essa aqui né então agora uma tendência do começo até o fim do dia é duas vezes por mês é duas vezes três vezes por mês estatisticamente falando agora dessa pergunta eu me perdi eu respondi o que você perguntou? respondeu sim agora eu me perdi que a busca é pelo início do canal é uma coisa que eu não sabia inclusive da metodologia de Albru isso tá em tendências aqui também vamos tratar no curso grande também né tratamos esses dias é o seguinte vai tentar fazer se por exemplo chega aqui não faz esse topo duplo o mercado continua subindo você vai projetar isso aqui pra cima cara é um espetáculo isso aí é muito legal funciona muito observe isso assim são estruturações que você tem que ter na cabeça até pra você saber o que o mercado tende a fazer né qual que é a probabilidade dele de fazer por isso que é raro vocês não ganharem dinheiro lá na sala né tá não graças ao Brooks é raro a gente se lascar e quando tá errado numa situação cara é ter paciência e esperar porque o mercado geralmente ele se comporta em forma de padrões vocês são novos pra vocês verem tanto que eu sou fissurado em price action que até quando eu tenho DR aqui em casa discussão com a mulher um dia briguei com a mulher eram as 10 horas da noite eu saí andando pra rua aí pra passar raiva né pra não fazer bobagem não descumprir a lei Maria do Penha apesar que a minha mulher é mais fácil ela bater em mim ela é que bate em mim aqui mas pra né não fazer bobagem mais do que a gente já faz eu saí pra rua andando cheguei e não sentei no banco da praça só que em vez de ficar lá choramingando igual o Bruno Marrone deitar no banco da praça e chorar por ela eu olhei quatro imóveis que embaixo embaixo era um ponto comercial em cima residencial o imóvel do lado mesma coisa o outro imóvel é a mesma coisa o outro imóvel é a mesma coisa sabe o que mudava só a cor algum tinha pedrinha ou pedrinhas outro tinha algum detalhe mas o padrão dos quatro imóveis que eram de donos diferentes era o mesmo por isso que segue padrões né ser humano segue padrões o mercado é formado de padrões por isso que esses padrões são tão manjados o mesmo padrão que você tá vendo aqui ó eu vou te mostrar ó impulso canal vem e buscar início do canal se não vier buscar às vezes não vem e tá forte vai continuar caindo agora olha aqui se não é o mesmo padrão impulso canal não é a mesma coisa só que numa amplitude menor claro ó impulso canal impulso canal mesma coisinha olha onde veio visitar aqui início do canal ó aqui te deu uma compra aqui então te deu a primeira entrada e a segunda deu compra né você tava mesmo padrão olha como é que é comum aqui ó você consegue enxergar aqui impulso canal aí vamos lá uma puxada segunda puxada terceira puxada aqui aí ó gerou uma venda uma venda pode não ter ido que o preço virou um TTR né uma lateralidade estreita mas você tá vendo já era final do dia já era final do dia final do dia aí também é mas você tá vendo como é que as coisas se repetem os padrões se repetem então por isso que eu falo pra vocês tem hora que operar é monótono chega a ser monótono se você entrar você tem que ser ágil né entra logo entra mais cedo faça a entrada tente antecipar já desenha o movimento na cabeça se der errado o que você vai fazer pra você abortar a missão abortar né ter o stop correto porque se desandou o molho o que você vai fazer já joga fora o molho já deu errado agora se der pra recuperar tenta recuperar e assim por diante beleza até aqui então eu já esqueci teu tema né tá tratando segundas entradas segundas entradas são sempre melhores mostrei alguns exemplos estão com paciência quer mais uns 20 minutinhos vamos opa na hora vamos embora vamos pegar pelo menos mais uns dois gráficos aqui vou lá que eu tô sobrevivendo aqui até melhorei a a voz amanhã vai ser meu primeiro dia de turma quero chegar preparadíssimo é chegar chegando hein vamos pelo amor de Deus primeiro vai pro simulador uns dois dias entenda nosso linguajar tá pode deixar se for novo na metodologia cadê o Márcio Tavares tá aí? se duvidar eu vou passar até o mês inteiro ele falou que ele chegou na sala primeira semana ele só teve loss ele já tá comigo faz uns cinco meses aí de lá pra cá sim sempre tá tendo gain mas a primeira semana ele falou que foi trash mas é porque na época que ele entrou na sua sala você ainda não fazia os trabalhos né de reversão de loss em sete dias e tal mas resolvido mas agora é só gain cara só gain essa semana toda só gain bati as metas e é porque a minha meta é o dobro da do Leandro você vai ver só você vai ver os caras donados aí 50 pontos o cara é humilde hein é não o cara é os caras gostam de não tem problema não a minha alegria é ver vocês todos ganhando ele vai ganhar muito ganhar pouco quanto mais melhor né claro vamos lá 10 é 1,29 esse gráfico aqui houve muitos trades nossa uma coisa que eu arrependi na hora da tradução eu devia ter posto houve muitas operações né cara não gostei de ter deixado trades bom mas agora paciência o livro ficou desse jeito houve muitos trades de segunda entrada hoje e todos exceto um estavam com o mesmo preço ou um preço pior do que a primeira entrada veja na barra 10 cadê a barra 10 aqui olha lá foi uma segunda entrada isso mesmo é com preço pior o mercado estava permitindo que você comprasse ah não mas era pra comprar é a 10 quem entrou nela comprou com preço melhor melhor comprou com preço melhor é o exemplo que eu mostrei agora há pouco no nosso gráfico o mercado permitindo que você estava comprasse com tique melhor do que os traders que compraram a barra 9 olha lá em geral a máxima boa execução má operação se aplicou sempre que o mercado estiver oferecendo uma barganha suponha que você esteja lendo o gráfico incorretamente e geralmente é melhor não aceitar a operação aqui gente é o exemplo que nós acabamos de discutir você imagina você comprou aqui aí você chegou aqui você comprou com preço melhor levou pancada na cabeça e teve o outro exemplo que nós já não estava discutindo aqui que foi ontem que aconteceu essa feira não foi esse aqui não foi uns dias para trás é o exemplo que eu mostrei daquele dia deixa eu achar aqui aqui que esse aqui ficou perfeitinho olha lá quem comprou aqui estava com preço melhor que aqui olha lá ficou armadilhado levou pancada e quem comprou aqui com preço melhor ainda levou pancada para comprar contra uma cunha inclinada dessa tem que esperar uma segunda entrada tem que esperar uma segunda entrada a cunha está mega inclinada para baixo impulso e canal em forma de cunha aqui está super inclinado para baixo é quase um canal estreito nesse momento era um canal estreito já porque o comprador não estava ganhando as barras estavam tudo sobrepostas gap na média de 20 olha aqui o mercado indicava que ia cair então aqui não se comprava não se compra aqui era para vender tanto que aqui eu lembro que eu falei para vender para 18 a gente vendeu na 17 armadilhou armadilhou a 17 olha como foi uma entrada relativamente fácil nós vimos como IOI ela ainda rompeu para cima armadilhando veio para baixo era só vender aqui 17 olha aqui gente mais fácil do que roubar doce da boca de criança só que no caso é roubar do mercado roubar no bom sentido tirar do mercado seria o termo correto gente é o mais gostoso do mundo você está tirando aqui de uma instituição ou de quem está desavisado quem está dormindo no ponto como diria no exército está torando na hora vamos lá só mais uma figura já acabou o tema só esclarecendo aqui eu bato minhas metas graças ao Leandro e a sala eu sou um dos que menos sabe sobre price action da sala cara justamente era essa minha preocupação eu passei eu estou há quase dois meses todo dia que eu acompanho o pregrão de manhã cedinho e aí eu sempre estava adiando o meu desejo de entrar na sala por conta disso que eu tinha medo de entrar sem saber de nada até que eu tomei coragem e vou assim mesmo mas dá para entrar você não dá é só não operar isso eu faço menos você vai só no aprendizado dá para entrar você só não pode operar você só pegar o jeito eu pensei assim eu vou operar tipo uma semana vou ver meu balanço se não tiver satisfatório vou duas vou três até eu ficar tipo positivo na semana eu não vou sair do simulador mas eu vou entrar na sala e estudar para valer agora não entra para estudar principalmente por isso e eu vou contar uma coisa para vocês que a nossa sala ficou tão eu gostei tanto o Daniel Guedes está há mais tempo comigo o Rodrigo Leite não sei se está aí essas são minhas testemunhas várias vezes eu falei ah gente eu não estou afim da sala não porque a sala distrai a sala pessoal tem hora que importuna na análise porque fica olhando um monte de coisa que não tem nada a ver às vezes pergunta uma coisa que não tem nada a ver com o momento e distrai não é que boa vontade para responder sempre eu tenho mas não é que eu quero ganhar o dinheiro ali eu quero concentração eu quero que a gente esteja focado naquilo que nós estamos vendo e eu sigo uma coisa contrária da escola anterior que eu participei quando eu estava lá o dono lá falou assim para mim Leandro não ensine as outras coisas não fique ensinando de graça não e nem facilmente porque você vai criar concorrente eles vão ser concorrentes nós não fique ensinando de graça assim com muita facilidade não porque primeiro a gente tem que rentabilizar tem que ganhar em cima usou todos esses argumentos tanto que na época eu tive que parar de fazer os meus vídeos do meu canal nem no próprio canal dele para melhorar o canal dele não queria cara quando eu saí passei a fazer o que eu quero que é isso ensino tudo mostro tudo na sala e um monte de aluno tá bom cara e sabe o que é legal tem hora que não precisa nem eu ficar fazendo análise os alunos estão fazendo análise que é o que o Márcio falou aí os alunos estão fazendo análise eles estão já me dando pronto só pra mim entrar eu aprendo muito com os alunos também é porque o filme é top eu não tenho medo de concorrência porque também o cara pra chegar no tanto que eu estudo o cara vai ter que abrir um monte de muita coisa porque com exceção hoje que eu tô morrendo fisicamente todo sábado e domingo eu fico de manhã até a noite estudando curso grande transcrevendo terminando o curso grande eu vou pra aqueles seis mil slides lá do Brooks a enciclopédia dele eu vou traduzir tudo aquilo lá e usar aquilo lá como material pra gente aprimorar aperfeiçoar mais ainda então ou seja o cara eu vou ter medo de concorrência não quem tem que ter medo de concorrência é preguiçoso então acaba que a sala tá crescendo cada vez mais estão se ajudando pra mim foi ótimo a sala eu abri meio já tive que mudar pra simples graças ao Brooks aí tá cada dia aumentando mais e eu tenho cada vez menos trabalho porque tem alguns ali que estão ficando bons estão ficando bons e eles mesmos ajudam na análise lógico que eu não abandono claro que não ali na hora de tomar a decisão pelo menos minha ó gente é isso que eu acho achamos esses motivos eu tô entrando quem quiser entre quem não quiser na hora de tomar a decisão não adianta cada um toma a sua decisão individualmente mas cara tá espetacular essa semana igual eu falei pra vocês acertamos quase tudo uns 80% nós acertamos e na hora que erra né não é que erra o mercado não fez o que a gente esperava que faria deixou de observar alguma coisa pode ser claro mas sei lá você recupera no próximo trade vinda que segue vamos lá vamos terminar aqui a barra 1 foi uma venda de L1 em uma nova máxima do dia mas seguiu 5 barras de tendência de alta olha lá 5 barras de tendência de alta é o que eu acabei de explicar agora a pouco pra vocês os traders espertos esperariam para ver se os compradores falhariam em uma segunda tentativa de subir antes de vender e isso aconteceu na barra 2 tá vendo então a minha mentalidade naquele trade que eu mostrei pra vocês não tava errada depois de uma sequência dessa de alta ah perdi de vender aqui gente outra coisa pelo amor de Albrooks o dia te dá mais ou menos de 10 a 15 entradas que seja pra scalp pra swing é uns 3 na média 3, 4 trades de swing mas às vezes você nem sabe qual que vai ser swing qual que vai ser scalp mas vamos falar em scalp pelo menos te dá 15 se você pegar 4 você já bate uma meta de 25 pontos então se você não tá seguro em vender a 25 igual eu não tava vende a 35 meu pronto você não passou aqui deu um gain rapidinho mas ali ó o que ele acabou de falar aqui tava muito forte a subida né eles esperaram tava muito forte essa subida até a barra 1 esperaram aqui a 2 na hora que falhou a segunda vez em subir pronto é ter paciência formou fez essa configuração deu esse setup acabou seja feliz tem hora que fica até monótono igual eu falo mas tem que ter paciência você vai ficar meia hora em frente do gráfico sem fazer nada aí essa característica eu tenho também gente às vezes meia hora sem fazer nada se não tô confiante não tá acontecendo do jeito que eu espero o Brooks fala 3 horas no livro às vezes vai ter que ficar 3 horas sem fazer nada pô o pessoal não quer ficar 30 minutos uma das coisas mais difíceis que tem é isso a metodologia é top mas às vezes a gente tem que ter a disciplina de ficar esperando acontecer aquilo acho que o mais difícil é isso você fica naquela ânsia de querer operar e não espera a configuração é e o Brooks fala isso você fala que você tá aqui em frente o gráfico não é pra operar no sentido estrito da palavra você tá pra ganhar dinheiro tem diferença então se nossa apareceu qualquer fruta podre no caminho não é pra comer não é pra pegar espera aparecer uma fruta bem afeiçoada pelo menos de aparência bonita a porta tá até bichada por dentro a gente vai fazer o que alguém vai lá e tirar armadilha pegou a goiaba e não viu que tinha lá uma picadinha a manchinha e se perder espera outra e vai embora é e assim vai agora tem gente que não parece que tem que clicar tem que ordem limitada em qualquer lugar no meio do caminho não espera paciência vai aprender levando pancada e talvez nunca aprenda vamos lá a barra 3 aqui embaixo foi a primeira entrada de uma compra em uma nova mínima do dia mas depois de 6 barras sem fechamento de alta faria mais sentido esperar uma segunda entrada de compra que ocorreu na barra 4 ou seja H2 aqui H1 caiu forte H1 L1 H2 segunda entrada aqui quem esperou mesmo a barra sendo ruim H2 com preço pior deu um bom trade quem esperou em geral 4 ou mais barras de tendência contra a direção pretendida significa que a segunda entrada é geralmente preferível a barra 5 cadê a barra 5 aqui olha olha a importância de aí você esperar a segunda entrada se você já entra na primeira aqui ah mas é fundo duplo aqui a bandeira de alta deixa eu desenhar aqui que vocês vão ver bandeira de alta em forma de fundo duplo agora eu se consagro deixa eu comprar aqui primeira entrada aqui ó contra várias barras de queda barras com corpos ainda de queda fechando perto de sua mínima aqui fechando abaixo do ponto médio o cara compra aqui pode até comprar não vou falar que é proibido comprar mas espera a segunda entrada é melhor acabamos de ver e se não esperou olha lá ia ter que reverter aqui só que aí você ia ter que reverter aqui você já perdeu uns pontinhos aqui né e aqui ó pivô na média móvel L1 aqui após impulso isso aqui é um setup de venda aí ó você pega aqui você tá a favor do movimento estreito canal estreito do modo rompimento aqui rompimento né quatro barras de rompimento armadilhou compradores aqui respeitou a média móvel venda aqui ó sem sem hesitação se der errado você vê se vai precisar reverter ou não mas ou estopar mas ela gerou uma venda espetacular quem não esperou e comprou já direto aqui se lascou a barra 5 foi uma H2 mas em seguida por quatro barras seguida por quatro barras de baixo e é muito momento essa é a palavra chave para baixo uma segunda entrada nunca fui desenvolvida portanto os traders espertos evitaram a perda esperando embora comprar na reversão de uma bandeira AI né sete barras antes cadê essa AI sete barra antes um dois três aqui ó aqui em cima é embora comprar essa reversão depois de um movimento de compra geralmente seja uma boa operação ó e aqui em cima se a gente for ver olha quem tá aqui ó impulso bandeira de baixo e forma de cunha aqui teve uma cunha de quatro puxada ó é uma variante ó aí vira a falha da falha de uma cunha é uma L4 né por isso que se conta até L4 aí quem vendeu até aqui ó deu segunda entrada então nesse contexto aqui gerou essa venda maravilhosa e o mercado continuou caindo então beleza só ficar esperto com isso então com contra momentum espere segunda entrada essa é a palavra chave aí do que nós estamos discutindo agora a barra sete foi uma possível falha de bandeira final ó barra sete lembrando que bandeira final pode ser uma barra só mas aqui ó foi muito bem feitinha ai ou ai aqui eu acho foi né não só ai 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 interna 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 bandeira final da última puxada armadilha vendedores duas pernas pra cima a maneira lógica é essa o que geralmente acontece possível bandeira final os traders poderiam ter de comprar ter de comprar barra oito é a segunda entrada a primeira seria aqui em cima ou poderiam comprar aqui na segunda entrada que é a falha da bandeira final mas a barra de reversão anterior tinha muita sobreposição com a barra anterior e o movimento para baixo da barra seis foi muito forte então comprar em cima aqui na sete seria perigoso a barra nova ofereceu uma segunda entrada após uma tentativa de queda da barra anterior a barra dez foi uma L1 aqui ó a barra dez uma L1 acionada aqui seguida de duas barras de baixa anteriores desde a barra oito certo mas havia seis barras com mínimas mais altas indicando muita força de alta houve uma segunda entrada na barra de reversão onze então nessa força de alta aqui a segunda entrada foi na barra onze não aqui se a pessoa considerar aqui dois HM não foi bem dois HM que eu acho que não tem vinte barras não mas foi próximo tem gente que já ia vender porque essa barra é uma barra de sinal fechou abaixo do ponto médio só que com essa força e pressão de alta aqui você não deveria vender ela esperava a próxima foi a onze e a onze se a gente olhar aqui pode ser até uma barra de desistência para quem comprou aqui essa regiãozinha aqui gerou essas entradas na venda alguma dúvida do que tratamos até aqui aí chegamos ao fim de hoje vamos parar por aqui vinte e oito do cinco de dois mil e vinte e três aí semana que vem a gente começa a tratar entradas atrasadas e perdidas muito legal esse trecho eu não lembro se no livro fala do by the close se é o the close alguma dúvida alguma coisa a tratar alguma coisa antes de encerrarmos leandro como a gente repetia esse último parágrafo eu acho que eu não compreendi direito não da barra dez a barra dez foi um L1 seguida de duas barras de baixa anteriores desde a barra oito eu acho que eu não captei aí não a barra dois foi uma L1 seguida de duas barras de baixa anteriores desde a barra oito desde a barra oito teve duas barras de baixa poderia ser uma venda aqui na média móvel mas havia seis barras com mínimas mais altas ou seja era um rompimento não entendi era um rompimento indicando muita força de alta aí você teria que esperar a segunda entrada na venda se você queria vender que aconteceu na barra onze concordam todo mundo que entendeu isso também então beleza gente brigadão forte abraço a todos bom resto de domingo amanhã cedinho estamos juntos oito e cinquenta e cinco estamos juntos lá no youtube e os demais da sala estamos juntos amanhã o dia inteiro se tudo der certo acordar com vida forte abraço obrigado a todos valeu até mais o que a a a e a a